O IPCA 15 registrou desaceleração em janeiro, segundo o IBGE. O índice é considerado uma prévia da inflação. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a inflação, algo que afeta o seu bolso e que afeta também o nosso rendimento, nosso padrão de vida e o que nós podemos consumir. E para tratar desse tema tão importante, nós produzimos uma tabela aqui, junto com a nossa equipe de produção, para explicar para você, telespectador, o que está acontecendo. O IPCA 15 foi divulgado, portanto, essa semana. Ele mede a inflação pelo IPCA de 15 de dezembro a 15 de janeiro, em contraposição ao IPCA tradicional. E a boa notícia é que o último IPCA 15 divulgado demonstrou que a inflação começa a desacelerar. O resultado foi 0,58% em contraposição ao resultado anterior, de 15 de novembro a 15 de dezembro, que teria sido de 0,78%, mostrando, portanto, uma desaceleração do processo inflacionário. O acumulado de 12 meses continua elevado em 10,2%, mas já abaixo dos 10,42% de dezembro de 2021, mostrando também uma tendência de queda. A estimativa do mercado continua em torno de 5%, agora chegando a 5,15% no último boletim Fox publicado nesta semana. A meta, como nós sabemos, é 3,5%, com 1,5% de tolerância para cima ou para baixo. Portanto, a meta estabelecida e desejada pelo Banco Central é que a inflação não passe de 5% neste ano de 2022. A próxima reunião do Copom é na semana que vem, no dia 1º e 2º de fevereiro, e o mercado espera, então, um aumento na taxa de juros, que continue o aumento que aconteceu nas últimas reuniões. Não custa lembrar que o ano de 2021 foi um ano atípico, foi um ano que se seguiu a pandemia e esse fenômeno da inflação foi um fenômeno mundial. A inflação mundial foi em torno de 5,5% e apenas nos Estados Unidos a inflação foi 7%, na zona do euro também em torno de 5% e, com isso, os preços subiram no mundo todo. O preço do petróleo também não ajudou com o crescimento de mais de 50% em apenas um ano, de 50 dólares o barril em janeiro de 2021 para em torno de 80 em dezembro do ano passado. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Tchau.